Se você é novo no canal, chegou agora por esse vídeo, peço muito mesmo a sua inscrição para você estar ajudando o canal a crescer E não esquece de estar ativando o sino para você receber mais vídeos como esse daqui, beleza? Então, muito obrigado e fui! Salve, salve família! Voltamos aqui para mais um vídeo de Green Soul e o que vamos estar fazendo hoje, pessoal? Vou estar mostrando para vocês aqui as nossas missãozinhas do Atom, beleza? Primeiramente, a gente vai estar visitando as ruínas da Masmorra dos Renegados, tá? Primeiramente, a gente vai estar fazendo aquilo e depois a gente vai estar tentando fazer essa missãozinha aqui do Caçador, beleza? Ir para a Mata de Pinheiro, matar 5 servos e preparar 5 carne do servo, beleza? Então, essas são as duas missãozinhas que a gente tem para fazer aqui, beleza? Esse vídeo, pessoal, ele está sendo gravado no mesmo dia do vídeo que saiu ontem, beleza? Então, por isso que eu estou com a mesma roupa, com as mesmas armas, hein? Então, está sendo gravado no mesmo dia de ontem, do vídeo de ontem, né? Então, vamos aqui, primeiramente, vamos lá na Ruína dos Renegados, beleza? Então, vamos lá, vamos lá, será que é essa daqui? Está longe pra caramba, não, essa aqui é Torturado, Torturadores... Renegados, é essa daqui, ó. Bora para lá, então. Mas, apesar que eu já vim aqui, eu já fui ali, eu já fui ali, né? Mas, eu não, eu só matei os bichos que estão lá, né? Os leprosos, né? Eu só fiz isso, eu não fiz mais nada. Não olhei nada lá. Então, como vocês vêm aí, ó. Mais uma missãozinha concluída, tá? Mas, antes de eu estar pegando, completar ela aqui, Vamos vim aqui e ir lá pra Mata de Pinheiro Pra gente poder finalizar essa daqui também, cara. Aqui, ó. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Eu só matei eles, tá? Tá vendo? Eu só matei eles. Não fiz nada. Ok? Então, vamos sair daqui. Depois eu volto aqui, depois eu vou lá e pego aquelas coisas lá, tá? Mas, bem tranquilo, pessoal. Então, vamos vir aqui, então, agora Pra gente poder ver se tem os Cinco servos aqui E vamos tentar matar eles aqui, tá? Porque a próxima missão é essa, tá? Vá para uma Mata de Pinheiros Mata de Pinheiros Estou aqui E beleza, chegamos aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue Encontrar Alguns servos por aqui, galera. Ó, já encontrei um ali, mas tá cheio de zumbi Pair dele, cara. Esses bichos aqui, ó. Leprosos. Opa, vamos pegar a sementinha dele aqui. Se algum vem aqui para o nosso lado A gente mata Primeiro já Primeiro já foi, pessoal. Olha lá, ó. Primeiro, falta mais agora. Vamos ver se a gente consegue Encontrar Esses Mais quatro aqui. Vamos dar uma andada aqui agora Vou dar uma Vou dar uma pequena acelerada No vídeo para vocês aqui Para não ficar demorando Muito, tá, pessoal? Então, ó. Já encontramos mais um aqui Vamos espantar ele para lá A gente vai ter que matar Todos aqui. Então, vamos matar todo mundo aqui Primeiro Para a gente poder Chegar perto dele, beleza? Ó, mais um de boa Não adianta, gente. Ó, tem mais... Encontrei mais dois, cara. Então, vamos, ó. Tem carne aqui para a gente pegar Então, vamos... Depois eu olho O que tem nesses sacos aqui, tá? Bem de boa, pessoal. Bem tranquilo. Agora vamos ir aqui, ó Bem com calma Bem stealthzinho Para matar ele aqui Esse aqui já foi Beleza, agora vamos para o próximo A gente vai ter que chegar E matar esses Esses bichos aqui também, cara Beleza, ó Bem tranquilo Bem de boa Chegar bem... E falta Mais dois, pessoal Falta mais dois Aqui para a gente poder Pelo menos finalizar É... Para poder finalizar Para poder finalizar Pelo menos a primeira parte, né? Eu acho que aqui Os servos daqui já acabaram Então vamos ir de boa aqui, ó Matar Esses leprosos aqui Bom, pessoal Os servos daqui acabaram Então vou fazer o quê? Deixa eu dar uma curada aqui E... Vamos estar olhando Ver o quê que a gente encontra Aqui nesses itens aqui, ó Vamos pegar tudo para a gente Aqui, ó Eu acho que aqui é só Dois sacos Esse aqui mesmo Não vai ter mais Ah, não Tem mais um aqui, ó Falta mais dois servos Então o que vamos... O que vou fazer, pessoal? O que que eu vou estar fazendo? Vamos estar tentando Correr atrás desses servos, então, né? Vamos lá, então Para a próxima mata De pinheiros, beleza? Para a gente poder finalizar Essa... Tentar finalizar Ou pelo menos A primeira parte, né? Porque Pelo que eu estou percebendo Vou ver um anúncio aqui E... Daqui a pouco a gente volta E voltamos aqui E como eu estava falando Pelo menos a primeira parte Eu vou tentar finalizar, né? Por quê? Porque pelo que eu estou percebendo aqui, ó A gente vai ter que esperar As carnes serem preparadas, né? E aqui, ó Caçador Olha lá, ó Prepare as carnes Então, essas cinco carnes, galera Elas vão... Eu acho que vão ter que... A gente vai esperar Vai ter que esperar Elas se... Fazer, né? Todas as cinco, né? Então, temos dois ali, ó Temos mais um aqui O último Para a gente poder Cair fora daqui Beleza? Vou mostrar para vocês aqui, ó Olha lá, cinco já Matei cinco servos Agora é preparar elas, tá? Então, o que eu vou estar fazendo, pessoal? Vou estar indo embora aqui, né? Lógico Vou estar indo embora Vou estar indo lá Vou estar deixando Preparar Essas... Essas carnes aqui, ó Beleza? Corre Chegamos aqui, pessoal Já cheguei aqui no meu castelo aqui Então, vamos vir aqui para fora aqui E vamos deixar essas carnes aqui preparando Mas primeiro eu vou estar pegando aqui, ó Esses itens aqui E vamos vir aqui E vamos deixar preparando Tudo aqui para a gente Então, eu vou deixar preparando aqui É... Cinco... As cinco carnes, viu, galera? E... Quando terminar Quando terminar de preparar as cinco carnes Eu volto aqui com vocês Para a gente poder finalizar As duas missão, beleza? Eu não vou estar finalizando essa daqui Porque eu vou esperar Essa daqui primeiro, beleza? Assim que as cinco carnes terminarem Terminarem Eu volto aqui E a gente encerra E... E a gente vai ver Qual vai ser a nossa... As próximas missão aqui Ok? Então, voltamos aqui E eu voltei aqui, pessoal Para mostrar aqui, ó Que as cinco carnes aqui Já foram feitas, né? Então, vamos vir aqui E pegar E finalizar as duas missão Que eu falei para vocês Que é a caçador E ruína dos passados Beleza? Vamos estar selecionando Essa daqui E agora As ruínas do passado, cara Então A próxima missão Qual é, galera? Qual é a próxima missão? Refúgio Beleza? Então, salve os sobreviventes, tá? Então a gente tem que salvar Uma sobrevivente aí Que está com alguns probleminhas aí Que alguns leprosos E alguns amaldiçoados Estão indo lá Na casa dela lá E a gente tem que salvar ela Beleza? Então, pessoal Essa missão vai ficar O próximo vídeo, tá? Uma missão bem legal Muito top mesmo Que eu já fiz ela Eu já fiz ela, né? Mas Ela vai ser muito top Então não perca A próxima missão Então se inscreve no canal Ativa o sino aí Para você não perder Os vídeos daqui Do canal Beleza? Então muito obrigado Até a próxima Valeu e fui!